A partir de agora, tanto a injúria racial, quando a ofensa é dirigida para uma pessoa em razão da sua cor, quanto o racismo, a agressão que atinge toda uma comunidade, são considerados crimes imprescritíveis. A injúria racial, ela foi enquadrada na lei de racismo. Então as penas, elas são mais severas. Antes era de 1 a 3 anos, agora são 2 a 5 anos. E além disso também, antigamente quando a pessoa vinha na delegacia, a gente sempre perguntava se ela gostaria de representar em favor do autor, o que era uma ação penal pública condicionada à representação. E agora não, agora se tornou uma ação penal pública incondicionada, ou seja, basta a pessoa vir à delegacia registrar o fato e a gente já pode dar início ao inquérito policial, independente da representação da vítima ou não. Essa lei, ela responde a um anseio já antigo do movimento negro, né? Que é justamente essa tentativa de conferir uma efetividade maior, a legislação que se pretende antidiscriminatória no Brasil. A gente tem um histórico de leis deliberadamente ineficientes no que diz respeito à emancipação e à tutela mesmo da violência que o povo negro sofre. Outra mudança consiste em tipificar diretamente o racismo esportivo, religioso, artístico e cultural. Além da prisão, foi estabelecida também a pena de proibição de frequentar por três anos locais como estádios, ginásios, igrejas, arenas e teatros, por exemplo. Essa lei, ela traz algumas inovações, né? Que é a punição nesses espaços, como estádios, igrejas, enfim. Ela também inova no que se respeita ao que é chamado hoje de racismo recreativo, né? Que é justamente esse tipo de racismo com o viés pretensamente humorístico, né? A piada racista. Essa lei, ela dá um tratamento muito mais rigoroso a essa forma de cometimento do racismo. Em Minas, de janeiro a setembro de 2022, foram registrados 34 crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor e 352 de injúria, causa presumida de racismo. Números que podem ser bem maiores em virtude da subnotificação. O especialista acredita que as alterações na lei possam ajudar a combater esse tipo de crime que nos últimos anos tem sido muito praticado por torcedores que vão aos estádios. Eu acho que isso insere num movimento muito positivo de enfrentamento direto ao racismo, né? Que a gente vem experimentando nos últimos anos. E essa alteração legislativa, enfim, além de responder esse anseio, também é um marco, né? É um avanço civilizatório na punição do racismo. A gente cria instrumentos mais efetivos de enfrentamento ao racismo. Mas, mais importante do que a gente pensar em estatística, a gente realmente fala com as pessoas a importância de denunciar, né? Seja o crime de injúria, seja o crime de racismo, ela deve denunciar, deve procurar a delegacia de polícia civil e registrar o fato, né? E porque vai ser investigada e a pessoa vai ser punida, né? Então, só assim que a gente vai poder construir uma sociedade livre de preconceitos, né? Então, só assim que a gente vai poder construir uma sociedade livre de preconceitos, né? Então, só assim que a gente vai poder construir uma sociedade livre de preconceitos, né? Então, só assim que a gente vai poder construir uma sociedade livre de preconceitos, né?